Mais uma ranqueta, que eu empolguei. Empolguei, mano! Empolguei, mano! Empolguei! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Ai, ai. Será? Se eu ganhar isso aqui, a gente pode, quem sabe, recuperar o nosso ouro 1. Porque eu estou com saudades. Queria, mano. Queria dar aquela namoradzinha no Platovnisk. Do Platinife. Ah, não. Esse aqui é o bom, bem bom mesmo. É lá de cima. Certo, certo. Vou mandar aquele Mose. Onde eu anuncio, gente? O time que me contratar. Eu juro pra vocês, velho. O dia que um time de Rainbow Six me contratar, eu vou anunciar, mano, primeiro pra vocês, velho. Depende também. Se eles pagarem pra anunciar na rede social deles, aí eles vão anunciar, entendeu? Agora, se não, eu prometo pra vocês que eu vou ser o primeiro a contar. Ai, ai. Fazer o quê? Não é brabo? Precisa me vender, gente. É assim. Esse negócio de videogame não vai durar muito tempo, não, velho. Vocês estão achando o quê? Tem que ganhar dinheiro com tudo. Tem que ser mercenário. Tá vendo as ideias. Não, moço. Eu queria esse drone pra mim. Aí, ó. Agora o drone tá me avistando. Planejar de acordo. Cinco segundos. Só um droninho pra mim. Ui! Abre o jogo. Não! Não! Vou morrer. Vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu tô morto. Sabia. Eu sabia, mano. Nossa, eu não morri por um endosão de ver. Tem doc. Doc, socorro. Não, sai daí. Entra o bomb. Entra o bomb e faz um buraco em cima. Tô bom, B. Entra o bomb. Boa o bomb. B, você vai tomar tiro daí. Ah, faz um buraco aqui. Pronto. Sim, sim. Como você diz? Por favor, eu te amo. Graças, amiguito. Nossa, eu sabia muito que eu morri nessa. Bicho, eu tô passando até mal, velho. A pressão até baixou. Ó, galera. Oh, cara, é o... Você vai jogar cima de mim. Eu tô passando. Eu tô passando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, o maluquinho... Ah, mas não era ele meu amigo. Era ele meu amigo. Era ele meu amigo que me curou? Nooo, o Doc saiu. Ele já está voltando. Que bom. Fiquei preocupado, gente, mas ele está voltando. Os inimigos localizaram uma bomba. Planeja a defesa de acordo. A parede está reforçada. A parede está reforçada. Alguém vai ficar cuidando de você, vida? Ou o aval que tu vai? Que bom dos carregadores! Fico, fico. Garagem tem, Ash, hein? Avança a daça já. Montar, gringo de escudo, montar. Termite atirando. Está todo mundo na graça. Só Ash, pelo que eu vi. Só Ash, pelo que eu vi. Cuidado é o aval. Peguei os leds. Alguém viu a garagem lá? Eu estou... A gente está na garagem. Cuidado aí. Ai! Desarmou o escudo ali e me pegou. Tomei das costas. Porra, gente. Montar a gringo lá dentro. Com o escudo armado. Boa. Bela honra, time. Nice. Eu não sei como eu montei aquele maluco da escada, né, velho? Desolvendo a bala, mas entrou duas assistes. Tá bom. Eu devia ter esquecido esse montagne virado para Ash na hora, né? Emocionei demais. Cara, se a gente mandar mais esse ponto... Porque pior que o maluco não voltou ainda, né, velho? Esse ponto aqui pode ganhar o jogo para a gente, velho. Os caras fizeram a play direitinho, né? É que o vacilo foi aquele termite não ter visto nem a câmera. Então, tipo, antes de explodir, eu já estava dando pre-file nele. Eu não sei nem o que que... Eu não sei nem como o servidor do Rainbow Six computou essa bala, né? Qual bala que passou da explosão e tal. Mantenha a área e as bombas protegidas. Não sei como eu não teve nem chance. O bagulho explodiu e ele caiu insta. O bagulho explodiu e ele caiu insta. Dez segundos restantes. Teste neles. Cinco segundos e contando. Bomba localizada pelos inimigos. Eu sei daqui porque eles vão pegar rapel ali e vão me estompar. Recarregando munição! Me das costas, só. Sky e BD estão ali garantindo. Tenho nada já. Vão vindo tudo por cima. Drone corredor aí perto da cozinha, Sky. Peguei. Peguei, peguei. Tem mais um. Relaxa. Ah, e outro. Peguei a Greenlock. Zag em cima comigo. Peguei a finca. Peguei a finca aqui. Querta, último agente aliado. Foi mal. Peguei a caminhada. Deu em cima. Deu em cima. E ainda está escada para que ela abonha. Desceu. Deu mais. 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 Nice clutch. Valeu time. Nice caos. Uff. Deu aula. Que clutchzão, hein, guys. Porra, olha aí o PADF voltando, caralho. Valeu. Clutchzão inesperado de novo, hein, mano. Só surpresas. Só surpresas. Só surprises. Porra, e o maluquinho não voltou. Ô, o maluquinho lá não vai voltar, não? Se não voltar agora, vai tomar banho. Ah, estou voltando. Acho que ele acabou de entrar até essa aqui. Voltou. Tomara que dê. Ele está voltando já. Buena. Nossa, estou muito tenso. Essa foi muito tenso. Aquela hora que eu encostei ali atrás da estante, Eu dei aqui, sabe quando você está na adrenalina de trocar e eu parei? Tu vai avançar por onde? Que foi? Tu vai por onde? Vou tentar avançar esgoto com a Ashe. Se tiver espaço. Eu vou tentar avançar pela... Pela garagem. Safe. Tem flash? Tem flash, tudo bem. Tá. Se a gente avançar junto, se for um rush cincadinho... Tá, a Ashe está em cima na principal. O seu drone achou uma bomba. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Maratilho, esgoto. Ativando o réu. Exeguação rápida é a mãe da boa fortuna. Mano, o refeito não é bomba. Tá, vai embora. Também lixo. Punição, quero! Tá aí, no bomba. Dentro do bomba. Ah, me pegou no servidor. Ah, que raiva. Puta, pineio muito, velho. Era pra ter ganhado essa partida agora. Pegou a flash, Alpaz? Não. Tá os dois ali, ó, servidor. Vocês acharam a bomba. Ah, e eu tava com o defuse? Carga de demolição front. Puta, eu tava com o defuse, caralho. Puta, eu tava com o defuse, caralho. Um agente aliado restante. Puta, muito my bad, mano. Pô, foi muito my bad. Eu não vi que eu tava com o defuse. Nossos aliados foram eliminados. Ah, voltou. Voltou, boa. Ah, voltou. Bom, beleza. Ganharam embaixo, vão ter que colocar em cima. Cara, se eles não trollarem... Não, manda, manda invite aí. Me adiciona aí que eu já sei. A gente, a gente puxa. Ai, ai. Pensar. Eu acho que eles... Eu não sei se eles vão zoar ou se isso animou os caras. Porra, dava muito pra ter... Se eu tivesse matado aquele cara, tava safe, né, mano? Ai, que raiva, velho. Eu consegui matar o que eu precisava, né? O foda foi o outro. Faltam 10 segundos. O que é essa? Beleza, não teve marote. Demora, vou esperar um pouquinho pra colocar a cara. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. O desativador foi. O desativador foi. O desativador foi. É pão do município! Abre o espaço! Ah, beleza! Boa partidinha! Boa, Rankeds! Boa, Rankeds! Ficou boa, não foi? Porra, foi very boa, gente! Nossa, tô feliz! A Kerisita jogou muito, fiquei em segundão, a hora que precisou brilhar, é o que importa! Tchau, tchau!